Bom, aqui é a zona portuária. No final dessa avenida aqui a gente vai chegar na entrada do túnel Marcelo Alencar. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que nessa avenida aqui, essa avenida aqui ela praticamente é nova, essa pista aqui não existia, existia só a pista lateral, porque aqui em cima ficava o elevado da perimetral. Vocês estão lembrados do vídeo que eu postei lá da Praça 15 falando que o elevado foi demolido na época das Olimpíadas? Pois é, ele fazia essa ligação daqui até a Praça Mauá, na verdade, minto, daqui até o final da Praça 15. Ele terminava, na verdade, bem depois da Praça 15, né, porque a perimetral terminava quase que chegando no aeroporto Santos Dumont. Então essa avenida aqui foi aberta recentemente, na verdade, pras Olimpíadas. O elevado foi colocado abaixo, foi uma tremenda obra de engenharia e foi desse desmonte aqui que sumiram aquelas vigas de aço. Vocês estão lembrados? Vigas de 20 toneladas cada uma. Como é que pode, né? Aqui a roda gigante. Como é que pode alguém dar sumiço numa... Numa não, acho que umas 10 vigas de 20 toneladas cada uma. E esse túnel aqui, ele tem 60 metros de profundidade. O local mais profundo dele tem 60 metros. E aqui do nosso lado esquerdo, temos praticamente o mar. O local mais profundo dele tem 60 metros. 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 O local mais profundo do local do local. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai passar pelo aeroporto Santos Dumont e depois vamos seguir pelo aterro do Flamengo. Valeu pessoal, é isso aí. O vídeo foi feito, eu fiz esse vídeo aqui apenas para mostrar o túnel Marcelo Alencar. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo. E se tiver algum local do Rio de Janeiro que você queira conhecer ou rever, escreva aí nos comentários que na medida do possível eu farei o vídeo e postarei aqui. Tá bom? Um abraço.